E sabe, uma coisa é ter algo pela fé, outra coisa é ter pela sua experiência. Uma coisa é ter legalmente, como eu chamo, há muitas bênçãos que são legalmente nossas, porque Cristo morreu, seu sangue foi derramado, Ele estirou uma nova aliança no seu sangue, e como crente nascido de novo, nós somos co-herdeiros com Ele e temos uma herança. Ela é nossa legalmente, é nossa, mas para que nós possamos possuí-la, às vezes torna-se um problema para muitas pessoas. Os israelitas saíram do cativeiro no Egito, eles eram escravos no Egito, é equivalente a ser um escravo do pecado. Deus enviou-lhes o libertador Moisés, Ele nos enviou o libertador Jesus Cristo. Então nós saímos da escravidão do pecado, eles saíram da escravidão de Faraó. E se dirigiram para um lugar chamado a Terra Prometida. Nós saímos da escravidão do pecado, ouvimos tudo sobre as promessas de Deus, começamos a aprender como apropriar delas em nossas vidas. Bem, os israelitas tinham que passar por um lugar que a Bíblia chama de deserto. Foi uma viagem de 11 dias em linha reta, em direção ao deserto. No entanto, levou 40 longos, miseráveis, dolorosos anos, antes que alguns deles entrassem na Terra. A maioria deles não conseguiu entrar. Dos vários milhões de pessoas que saíram, cerca de um milhão e meio com as crianças, muito poucos entraram na Terra Prometida. Josué e Caleb e algumas das crianças que não estavam na idade de responsabilidade, quando Deus se encheu deles o suficiente para dizer, vocês não entrarão na Terra Prometida. Agora, olhamos para a história deles e pensamos, que estupidez, que estupidez, que estupidez, que estupidez. Se era uma viagem de apenas 11 dias, como pode demorar 40 anos para chegarem lá? Mas, precisamos acordar e cheirar as rosas hoje à noite e perceber que muitos de nós já rodeamos em torno da mesma montanha muitas, muitas, muitas vezes. E a minha palavra a vocês nesta noite é que temos que passar e nos mover rapidamente em direção à Terra Prometida. Então, eles pensaram que seus inimigos eram o problema. Foram os maelitas e os eveus e os jebuzeus e os cananeus e todos nós temos os nossos eus. Você pode ser o mau marido eus, o vizinho raziza eus, o doença eus, a pobreza eus, o mau passado eus. Todos nós temos os nossos eus. E nós pensamos que eles são o nosso problema, o diabo eus e o diabo. Se ele me deixasse em paz, se isto e se isso e se aquilo, o outro. Mas, quando comecei este estudo há muitos e muitos anos atrás, mergulhando profundamente, eu percebi muito claramente, a partir das Escrituras, que nós podemos aprender que o problema não foram os inimigos, porque, veja você, Deus estava ao lado deles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada neste mundo que possa nos derrotar, se Deus é por nós. E Deus estava do lado deles. Ele lhes disse, se vocês fizerem o que eu estou dizendo, vocês podem fazer uma viagem rápida através deste deserto e desfrutar de minhas promessas. Mas eles não fizeram isso. Não foram seus inimigos. Não foram os cananeus, os periseus, os eveus, todos os inimigos. Não foram os gigantes da terra. Foi sua mentalidade errada e a atitude errada. Eles não sabiam como pensar da maneira que Deus queria que eles pensassem. Você absolutamente pode pensar seu caminho fora da escravidão e pensar o seu caminho para a liberdade, se você aprender a pensar como Deus pensa. É impossível ter vitória e pensar como escravo. É impossível ser feliz e pensar com tristeza, com depressão. É impossível ser livre do pecado, enquanto você pensa que está na escravidão do pecado. Há um grande exemplo disso encontrado em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, verso 2, como você pode viver para o pecado se está morto para o pecado. A Bíblia nos diz que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Que Ele levou o pecado para a cruz e que estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Sabe o que significa? Há uma parte de você, a parte nascida de novo, que não quer ter nada com o pecado. Está morta para o pecado. E é por isso que agora, quando você peca, isso te incomoda. Antes de nascer de novo, não te incomodava, você adorava, você apreciava. Mas uma vez que nasceu de novo, agora você tem um novo conjunto de problemas, porque você não pode mais pecar confortavelmente. Isso faz você infeliz. Portanto, há uma parte de você que não quer pecar. No entanto, você ainda está carregando a carne. Uma mente não renovada, emoções fora de controle e uma teimosia obstinada que tem de ser trabalhada por Deus e pelo Espírito Santo. Isso, na verdade, é o nosso deserto. Nossa alma, até que seja renovada pela palavra de Deus, é o nosso deserto. Temos que aprender a deixar Deus, que está em nosso espírito, invadir a nossa alma. Ele não quer apenas viver no pequeno lugar do Espírito. Ele quer sair para a sua mente, suas emoções, a sua vontade, suas finanças, seus relacionamentos, seu entretenimento. E Ele quer finalmente ser visto através de você, como uma luz brilhante, para que o mundo possa olhar e dizer, você tem algo que eu quero. Vamos, aplauda o Rei da Glória. Romanos 6, 2 diz que estamos mortos para o pecado, mas Romanos 6, 11 diz assim também, vós, considerai-vos, vós mesmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu amo isto, porque a palavra considerar é um processo da mente. E aí você pode muito bem dizer em Romanos 6, 2, você está morto para o pecado, mas em Romanos 6, 11 diz, agora pense que você está morto para o pecado, acredite que você está morto para o pecado. Mas nós dizemos que estamos mortos para o pecado, e cantamos canções sobre ser livres em Cristo, mas temos medo do pecado. Dizemos que somos viciados, nós somos isso, somos aquilo, eu não consigo superar, isso é difícil, não posso superar. Ficamos então presos nesta área de deserto. Temos de começar a pensar como Deus pensa e dizer o que Deus diz. E isto nos ajudará rapidamente a atravessar o deserto e começar a viver nas promessas de Deus. Você pode controlar o seu pensamento com a ajuda de Deus, com muita ajuda do Espírito Santo, apoiando-se no Espírito Santo. Você pode controlar o seu pensamento, mas não até que aprenda a fazer um inventário dos seus pensamentos, que eu chamo de pensar sobre o que você está pensando. Onde a mente vai, o homem a segue. Se você não gosta de sua vida, vá para casa, tenha uma reunião consigo mesmo e pense sobre o que você está pensando. Em vez de culpar todo mundo, tenha uma reunião com você mesmo e pergunte a si mesmo se é hora de você se livrar de seus pensamentos mal cheirosos. Amém? Defina na sua mente e mantenha-se fixado nas coisas certas. Uma das mais populares, duas das escrituras mais populares quando ensinamos sobre a mente é 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa ministra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e obediência de Jesus Cristo. Sabemos que há uma batalha em nossa mente. Pensamentos errados, conceitos e teorias que não concordam com a palavra de Deus. E a Bíblia nos dá a responsabilidade de localizá-los e expulsá-los. Agora, é nossa responsabilidade porque quando você se apoia no Espírito Santo de Deus você precisa dizer Deus, estou pedindo me faça perceber quando estou pensando pensamentos tóxicos. Apenas ore, Deus, me faça tomar consciência cada vez que eu pensar pensamentos errados. Não me deixe apenas sentar e pensar coisas estúpidas. Faça-me saber quando estou pensando coisas tóxicas. E assim você começa a orar e você vai começar a perceber eu não preciso pensar assim? Eu não deveria estar pensando isso? Isso não está alinhado com a palavra de Deus? E assim as fortalezas em nossa mente são destruídas se você estudar diligentemente a palavra de Deus. Que é o que você está fazendo aqui nesta noite. E eu aplaudo você porque você pegou uma sexta-feira à noite. Noite de festa. Depois de uma semana de trabalho. E você poderia ter feito outras coisas. Poderia ter ido gastar o seu salário em algo que não faz nenhum bem. Ou poderia ter ido a todos os tipos de lugares. Você poderia ter ficado em casa em seu sofá porque você estava cansado de trabalhar toda a semana. Mas aqui você está. Aqui fora milhares de pessoas subiram até o topo do prédio para estudar a palavra de Deus e adorá-lo nesta noite. Eu aplaudo vocês. Mas eu tenho que lhe dizer algo. Eu não quero desanimá-lo. Isso não é suficiente para mantê-lo andando na vitória. Você precisa se levantar e estudar a palavra. Então ore. Em seguida louve. Vai à igreja no dia seguinte. Talvez vai à igreja na noite seguinte. Vá para o culto no meio da semana. Assista o meu programa de TV todos os cinco dias da semana. Obtenha algo em seu iPad. Obtenha algo em seu iPhone. E então vai. Estude, 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 estude a palavra. E muito em breve você começa a pensar de uma maneira completamente diferente. Amém? Romanos capítulo 12, verso 2, diz Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados, mudados pela inteira renovação da vossa mente para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigada. Eu amo vocês. Jeremias 4, 14, diz Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da sua iniquidade? Eu amo isso. Jeremias 4, 14 Até quando permanecerão no meio de vocês os pensamentos da tua iniquidade? Então, a primeira coisa que eu localizei que eu vi que era problema para os israelitas e que contribuiu para lhes tomar tanto tempo para chegar à vitória e também, por isto, muitos deles nunca chegaram à vitória e você sabe, infelizmente, muitas pessoas que creram em Jesus e vão para o céu e vão para o céu, mas nunca, nunca, nunca desfrutaram a vitória aqui na terra. Sabia disso? Você não tem que ter a vitória para ir para o céu. Você é salvo pelo sangue de Cristo. Mas para desfrutar de sua jornada, você precisa da vitória e eu acho que para ser uma testemunha adequada às outras pessoas, precisamos ter a vitória em nossas vidas. Amém? Então, a primeira coisa que eu vi que eles fizeram foi que eles não tinham uma visão positiva de um futuro. Eles estavam sempre a falar do passado. Pensavam que o passado ditava o futuro. Eu quero lhe dizer que não importa o que aconteceu com você no passado e não importa o que está acontecendo na sua vida agora, isso não tem poder para impedi-lo de ter um surpreendente e impressionante futuro se você aprender a ver as coisas no Espírito. A Bíblia diz em Isaías 11 que Jesus não via e decidia as coisas pelo ouvir de seus ouvidos e pela visão de seus olhos. Ele via com os olhos espirituais e ele ouviu com os ouvidos espirituais e todos nós temos ouvidos na cabeça e olhos na nossa cabeça mas também temos olhos e ouvidos espirituais. Com os olhos naturais vemos o que está ao nosso redor. Vemos o que está acontecendo em nossa vida mas com nossos olhos espirituais vemos o que não podemos ver com estes olhos. Nós olhamos com uma atitude de fé e dizemos Deus diz que eu posso ter um bom futuro e eu acredito que eu posso ter um bom futuro. Recentemente eu estava em Starbucks em Utah uma mulher me reconheceu e começou a falar um pouco de sua vida e ela disse eu escrevi para o seu ministério e lhes falei sobre os meus problemas e assim por diante e ela começou a falar dos problemas ela disse sim e ela disse na minha vida eu tenho sido jogada sob o ônibus. E claro eu não disse isso a ela porque eu não queria magoá-la mas quando ela saiu eu pensei bem senhora eu fui jogada sob o ônibus também mas agora eu estou dirigindo. Amém? Bom ela só parou e eu tenho sido jogada sob o ônibus. Eu posso te dizer ela vai estar sentada em algum lugar com alguém contando a mesma triste história daqui a um ano daqui a cinco anos daqui a dez anos apenas contando a mesma história amarga e triste e vai soar cada vez pior porque ela não tinha esperança de mudança em sua vida. Eu tentei lhe dizer Deus pode mudar as coisas você precisa confiar precisa acreditar em Deus e tudo que eu obtive de volta todas as vezes foi um tipo de parede ou algum tipo de desculpa. Seu caso era um caso especial não era como qualquer outro caso não havia ninguém que estivesse tão mal quanto ela estava ela se jogou sob o ônibus e todas as quatro rodas estavam sobre ela e ela não tinha nenhuma intenção de sair de debaixo do ônibus. agora eu decidi dirigir o estúpido do ônibus e você pode fazer a mesma coisa mas deixe-me dizer uma coisa isso não é algo que alguém pode decidir por você isso é algo que você tem que decidir por si mesmo eu gostaria que olhássemos um exemplo em Gênesis capítulo 13 nós vemos ali um homem Abraão que perdeu tudo e ainda assim ele terminou com mais do que perdeu sabe que na economia de Deus você pode perder todas as coisas que você tem mas se você aprender a ver com os olhos da fé você pode acabar com mais do que você perdeu Jó perdeu tudo teve problemas terríveis e no final Deus lhe deu duas vezes mais do que ele havia perdido Abraão havia abençoado o seu sobrinho Ló bem compartilhando o que ele tinha então os dois tornaram-se prósperos tiveram gados servos não estavam se dando muito bem juntos então os servos brigavam e assim Abraão foi até Ló tomou a iniciativa queria ser um pacificador e ele disse eu lhe imploro que não haja contenda entre nós você decide qual a parte da terra você quer ficar e eu vou ficar com aquela que você não quiser eu acho isso uma atitude humilde bastante surpreendente porque eu teria dito eu vou levar o que eu quero e você fica com o pior porque você não teria nada se eu não tivesse dado a você mas Abraão era obviamente um homem piedoso provavelmente é uma das razões pela qual Deus foi capaz de fazer um pacto com ele usá-lo da maneira que usou então com certeza se você ler o capítulo 13 Ló escolheu a melhor parte do vale do Jordão para si próprio e Abraão teve que ficar com as sobras assim ele não estava em boa situação mas no versículo 14 que diz o Senhor disse a Abraão depois que Ló se apartou dele levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás para o lado norte sul do oriente do ocidente porque toda esta terra que vês eu a darei a ti e a tua posteridade e no versículo 17 ele diz levanta-te percorre esta terra no seu cumprimento e na sua largura porque a ti eu a darei então ele está dizendo duas coisas muito importantes aqui primeiro ele diz olhe para o norte soleste e oeste e tudo que você pode ver eu darei a você agora ele estava dizendo para olhar com os olhos naturais mas eu acredito que Deus quer dizer a você hoje à noite olhe para o futuro e o que você vê pela fé para a sua vida você pode sair fora da dúvida você consegue se ver possuindo sua própria casa você consegue se ver com um carro novo você consegue se ver com um trabalho melhor você pode se ver sendo uma benção para muitas e muitas e muitas pessoas você pode ver a si mesmo vivendo o seu sonho o que quer que seja esse sonho contando que seja o sonho de Deus você também pode viver esse sonho você pode vê-lo se você não pode vê-lo você nunca vai tê-lo então ele disse a ele e tudo que você vê eu vou dar a você vai e caminhe para fora e tome posse você tem que tomar algumas decisões eu tive um sonho um sonho dado por Deus para pregar o evangelho foi algo que Deus fez nascer no meu coração na primeira vez em que eu ouvi uma fita cassete de pregação em 1996 eu fiquei tão maravilhada que alguém pudesse pregar uma escritura do livro de Marcos e pregar por quase uma hora inteira e manter a sua atenção e veio este desejo ardente em mim para pregar o evangelho por todo mundo o que foi muito estúpido considerando onde eu estava naquele momento só podia ser Deus vamos dizer que eu era candidata menos provável de estar fazendo isso aqui hoje então Deus colocará coisas em seu coração que não fazem qualquer sentido para sua mente e é por isso que você não pode viver fora de uma mente renovada você tem que viver na mente do espírito Deus irá mostrar-lhe as coisas que são possibilidades para você mas quando você ler a palavra você tem que entender que é para você não apenas que é para um grupo especial de algumas pessoas especiais mas cada promessa na palavra é para você elas são todas para você Deus quer te abençoar Deus quer promover você Deus quer levantar você Deus quer curar você Deus quer transformar você amém? mas você tem que ver isso e você não pode esperar ver com esses olhos antes de acreditar você tem que ver com os seus olhos espirituais e eventualmente você vai vê-lo com esses olhos aqui eu moro em Missouri e é chamado de Estado Me Mostre na economia de Deus tem que acreditar primeiro ver com os olhos da fé e eventualmente você verá no espírito mas também mesmo que pela fé eu alego que eu acredito que Deus tenha falado para mim e me dado e eu reivindiquei as promessas como minhas eu ainda tenho que entrar e possuir aquela terra agora a palavra possuir é uma palavra interessante porque se você estudá-la isto significa desapossar os ocupantes e em seguida tomar posse da terra assim havia inimigos na terra prometida e eles não queriam lidar com os inimigos de modo que não queriam entrar eles só ficavam vagando e vagando ao redor esperando Deus fazer algo sobre os inimigos deles antes que eles fossem tomassem o que Deus disse para tomar agora aqui há algo interessante na verdade em dois anos eles chegaram à fronteira da terra prometida e se eu levá-lo para Deuteronômio capítulo 1 vamos para Deuteronômio capítulo 1 por um segundo Deuteronômio capítulo 1 verso 20 e então eu vos disse chegados sois as montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá isto é Moisés dizendo eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti tome posse dela como te falou o Senhor teu Deus aos teus pais não temas e não te assustes então vós chegastes a mim e dissestes mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir isto me pareceu bem de modo que tomei de vós doze homens um de cada tribo são os doze espiões que foram para verificar a terra prometida e com certeza o versículo 25 diz e tomaram do fruto da terra nas mãos e nos nos trouxeram e nos informaram dizendo boa é a terra que o Senhor Deus nos dá veja o versículo 26 porém vós não quiseste subir mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor agora eu não tenho tempo para ler tudo isso mas depois eles decidiram agora nós vamos subir e Deus disse não, não tentem entrar agora porque agora eu não estou com vocês vocês deveriam ter ido quando eu mandei então eles estavam na fronteira da terra prometida quando Deus lhes disse agora é a hora de entrar e possuir a terra e eles não quiseram entrar se rebelaram contra o Senhor e eles perambularam por mais 38 anos no deserto e muitos deles morreram agora eu quero ensinar eles uma pequena lição quando Deus lhe diz para lidar com alguma coisa quando Deus lhe diz que é hora de lidar com algo então há uma unção para lidar com isso e você não pode deixar para a hora que achar mais conveniente o momento que acha que é mais fácil ou o momento em que você sentir que está pronto porque você pode decidir eu estou cansado de deixar isso de lado eu acho que vou lidar com isso agora você pode achar que Deus não tinha aquela unção sobre você naquele momento temos que aprender que quando Deus toca as coisas em nossas vidas temos de levar isso muito a sério se você sabe que Deus está lidando com você sobre uma atitude então lide com ela se você sabe que Deus está lidando sobre a falta de perdão então lide com isso não dê alguma desculpa para não perdoar as pessoas eu vou te dizer o que é difícil odiar as pessoas isso é muito mais difícil do que perdoar as pessoas o perdão é fácil em comparação o ódio e a amargura e o ressentimento e estar cheio de veneno o tempo inteiro se Deus está tratando com você sobre um hábito que você tem que é um hábito destrutivo se Deus está colocando o seu dedo sobre isso então você não tem que pensar que não pode fazê-lo porque Deus nunca vai tratar com você sobre algo sem dar-lhe a capacidade de ir pelo caminho da vitória mas você tem que acreditar o que você tem que fazer que você tem que fazer